Os desafios históricos que se colocam perante a Europa neste momento, a aceleração do tempo histórico que vivemos, obriga a União Europeia geopolítica de que tanto se fala a deixar de ser apenas retórica para nos dar um sentido de responsabilidade acerca do que a União Europeia já é e daquilo que ela pode vir a ser no futuro. Em relação àquilo que a União Europeia já é, nós sabemos que a União Europeia tem também em aula razões para se reformar, porque tem graves problemas, por exemplo, em relação ao Estado de Direito dentro da União Europeia e aos problemas que temos tido desde 2013 e temos sempre alertado para eles com governos como, por exemplo, o da Hungria. E consideramos que a Ucrânia merece a aceitação do seu pedido de candidatura à União Europeia, achamos que seria um erro histórico por parte da União Europeia rejeitar esse pedido de candidatura, mas ao mesmo tempo isso implica uma responsabilidade acrescida para as duas partes. Vamos ouvir falar muito nos próximos dias das responsabilidades por parte da Ucrânia para reformar a sua política, para combater a corrupção, para reforçar o Estado de Direito na Ucrânia e todas essas prioridades são certas. O processo de adesão terá de ser julgado pelos seus méritos e deméritos durante todo o seu percurso e, portanto, desse ponto de vista não deve ser mais expedito ou menos as regras devem ser cumpridas. Mas, por parte da União Europeia, há outro esforço de que pouquíssimo se fala e que tem que se falar da própria União Europeia se reformar já prevendo o futuro e, desde logo, fazer valer os seus valores em termos de Estado de Direito, democracia e direitos fundamentais, para que fique bem claro para toda a gente que está dentro da União Europeia e para os que possam vir a entrar de que a União Europeia é um espaço de direito e de direitos. Portanto, estes são dois, creio, pilares fundamentais da maneira como o livre encara o pedido de adesão da Ucrânia, o acharmos que deve ser dado esse estatuto formal de candidatura, o acharmos que muitos dos argumentos que valem para a Ucrânia valem também para a Moldova, não valem da mesma maneira para a Geórgia e acharmos também que, no que diz respeito aos processos de adesão que já estão em curso por parte de países dos Balcãs Ocidentais, que também eles não devem ser misturados e devem ser, de acordo com o mérito, julgados. Países que cumpram com o Estado de Direito, que sejam sociedades plurais e que façam todas as reformas necessárias para poderem aderir à União Europeia devem, então, ser julgados pelos seus méritos e, portanto, não deve haver aqui uma aceleração. Reparem na história também, Portugal teve a sua revolução antes da Grécia e a Grécia acabou por aderir à União Europeia antes de Portugal.